Tô botando fezes em vocês Nunca duvidei Nem eu Desculpa Eu já tô duvidando Eu já tô duvidando de antes de ir Era aí Bicho honesto Ai foda vai ser esse malfight Na TF maluco Voltar no meio de todo mundo Sorte que não tem o Yash, mano Olha a impressão minha Olha a gente que tá meio mais buffado que o normal Que bom Eu tô contra um Gui, mano Olha a comp dos caras Três de Ignite Eles vão arrumar a Ignite Eu não acabei de um aí Tá valendo Bem-vindos a Salvador's Rift Isso Tá valendo Santo Catarina Eu sei que eu tenho 30 anos Quantos? 30? Não mano Tem 19 Eu No momento eles tão só sonhando em vencer o partido Eu Eu Perfeito Caraca Eu não se pertei mal a mal Vai o locutor, pá É o locutor Obrigado Os malucos de mercado que tu tá começando a ser locutor Completamente apaixonado Drogo de amor Se neguei me rodar eu vou cantar a Paulo Vittal Rale o ouro chegando na roda Tua mão me pegou Tua mão Tua mão Manque Tua mão A gente tá trabalhando agora mano Tô aqui jogando alto Só que nem ferram ele porque tá trabalhando também Eu Se alguém perguntar, fala que a gente tá perdendo muita partida ranqueada A gente ficou brabo e quis ficar jogando até ganhar Verdade né E o Intami Tô louco a palavra mesmo Tô tosando no olho Ó, garoto bravo Terrorista Tô louco Tô louco Ele tá explodindo em mim Vai tacar pedra na tua mãe Vou tacar pedra na casa da água Sim ... ... Tô louco Tô perdendo muito farm Que porra que tá acontecendo? Já foi mais forte, mano Sai ver cara chato que quer uma vacina né cara Ah não, eu perdi o canhão, pode me reportar aí por favor Ué, se eu não fizer um DG eu faço mudança de sexo Tô louco DG se pode Aí tu pode casar com outro homem lá na... sei lá onde Campinas Toma Eu vou comprar a camiseta da NTS Meu inimigo vou embora Folha Fudido, o DG tá fudido o vídeo mano Eu tô fudido Eu tô aqui a canta Tinta a Mia Obrigado por avisar tá amiguinho Tô te mentindo Eu vou matar aquela sem vergonha Guardar aqui Zika Vai 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 Ó É só matar Vim mano Que menino viado mano Cara mesmo Cara mesmo Tô chegando Deixa que eu... Ó cara É muito bom Não É muito bom Tá amiguinho Agora eu não perdi o canhão Vim mano He 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 Oh foda que o DG puxa a nem rápido Não rápido Não rápido Tchau Ah não, tirou o meio da puça Faz aí Linha Tá, tá, pô, isso Tá louco Viu, viu, viu Eu sou bem lentinho Bora, pega pra dentro Os caras vão tiltar a mulher lá em cima Vou pegar um eba Carma horrível, Marcelo Ai, morreu, mano Já teve gank melhor ali Qual é o dia? Ai, maluco, só seguindo Quando eu pegar, é que eu sei Esse dia Alguém vai jogar de dia amanhã? Eu não Eu não Eu sou outra Eu sou outra Eu sou outra É uma feira Ô, louco Ai é muito bom, né, que é? Eu trabalho quarta, quinta, sexta Tô na bosta Caralho, entendeu? Caralho, entendeu? Caralho! 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 Tu, 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 tu! Vamos ver a primeira vez! Vamos filmar nessa hora a testemunha de Jeová! Que? Sai! Sai do meu suporte! Alguém conhece o Renaud D? Quem? Você sabe de que via o Jequiti? Eu não! Caralho! 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 Olha a chegada de Aldo e chovendo! Amarrado! Está descendo! Está descendo! Está morrendo! Caralho! Sai! 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 Caralho! Deixa eu fazer um freestyle aqui! Vamos ficar dançando ali na parada! Caralho, mano! Agora eu vou te falar! A Leona está bolada, então vamos ali matar! Fica porra! É só querendo fazer o dragão, mano! Que? Olha! Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! E aí, mas tem 3 aqui ó cara. Colher, colher, colher rapaziada. Colher. Colher rapaziada. Milha de milha. Ai, tô descendo hein. Se desceu, mas vem. Só vai. Só vai. Só vai. Nunca duvidei. Olô, show de flechas. É hoje, é hoje. Olô, co. Bicho. Colher. Colher. Guardante BR. Colher, fechou. Aí, tem um zack aqui. Colher rapaziada. Colher rapaziada. Colher rapaziada. Colher rapaziada. Colher rapaziada. Colher rapaziada. Aí, velho. Eu sou mesmo mano. Sol pobre. Eu tô com o ultimo, ou matou assim. Cheguei, cheguei. Vamos dar um gueiro. Ali, já. Eu vou largar o E nele ali. Aí tu... Cara não. Não é possi... Pega um golzinho. Eu tenho medo daqui a 10 segundos, e largou, caralho, largou, largou, só quero saber como é que tá com teu coração, aí vem, os cara tem flecha pra caralho, tá doido, ele já Tô falando, esses maluquinhos, tão mais sinistro que seu nick, isso toma todo meu dama, retardado Faz o dragão, maluco, faz, primeiro dragão que nós vamos ter pego nessas 4 ranges Guarda aí, eu vou fora Tente, tente, tente Ela aí chegou pra salvar o king Porra, obrigado assim por deixar o double Eu matei, eu matei ele com um ataque básico Chega ele, cadê o jungle? Acho que não vai dar não Porra não mano, se 4 não fazer o primeiro dragão Ah, eu acho que tem um king descendo aqui galera Deixa eu descer, deixa eu descer Deixa eu descer o tanto, quer ver? Seu commاخ Capacista Date Uns gemes Que Vem Um Tá Eu cara mano você roubou minha kill, você não quer que eu fogue seu parque pô mano, você não velho cara negociar esse gold ai né Pia eu to falando que eu sorvete, ou eu tenho um deleito em 10 mano esse Zeg não ta fazendo nada nesse jogo graças a Deus chuta não, já já tem mais olha lá, olha lá como é que brilha a garota olha como é que brilha a garota brilha, venceria a duo pra sempre, linda queria dizer nada não, mas eu acho que o suporte ta carregando o bot lane, do seu caralho também acho, cara eu vou jogar pra caramba me diminui, to vendo? eu vou passar pra vai gente to cansado de perder e ranqueado mano eu fico com medo até quando o nock ta no nosso time vei, da ult me assusta mano assustei pra carai vei pior que a nabelle, ta ligado você ta me tirando ai cara, você acha que eu tenho pouco dano? ajuda seu pai aqui vai pra lá, vai pra trás dele que eu vou poder bater no zoi cobrilho ai não, mas eu to falando que ta me tirando né acho que é o Diego ta achando que aqui é Gozolândia né o Diego, Diego, Diego como afastar inimigos da sua torre? pedindo a minha ajuda pro Mid, ta descendo pedindo a minha ajuda pro Mid, ta descendo cara desado vela, o cara ta dando reforma na frente dele, tu vê to indo, to indo, to indo, cheguei ai ladinho meu maluquinho, o Veiga saiu dando passinho no Michael Jackson o cara o cara vai acabar com aquela tirada o cara o cara ai vei, se tiver um glue aqui agora tem que beleza o cara o cara meu Deus, o Veiga ta mandando passinho no Michael Jackson Boa aí de novo. Boa. 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 Broaca. Desgramenta, lazarenta. Velho. Ela me largou a ulti no meio da cara. Corre. Só sai. Só sai. Só sai pra caralho do meu irmão. Tomei no meu bumbum. Ih, né? Viu a batidinha. O que é que tá no vídeo? Hã? O... Din abandonou o vídeo. O que é que tá? Opa, o cara tá. E o ulti. Tô chegando no meio. Falou. Ah, eu tava sem volta, mano. Porra, por isso. Só vai. Só vai que... Tô lindo. Tô lindo. Que isso, né? Tô lindo. Muito bom, né? Tô louco. Nunca duvidei. Falei? Falei que a gente ia ganhar. Ia, mano. Que não terminou ainda. Tô louco. Mas aí, você confia demais, velho. Tô confiando, né? Tô confiando em muita coisa. Eu vou adubo. É... Quatro segundos para drag. Tem cinco segundos para drag. Tem dez minutos. com 40 10 minutos o zack sumiu e tem uma rireira aqui não é um bom caminho isso ai por ai né mas chega ai leona pô os caras estão tudo aqui vei chega ai leona deixa esses bichos no bote nossa o zack o zack o zack ta descendo nossa foi mal ali vei mal os timers vai fazer um brugio tem um arreira aqui eles vão fazer um brugio 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 o zack o zack o zack o zack o zack vou segurar tier 1 aqui o top eu vou lutar nela viu pode ir pra cima o zack 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 e o zack vai excedidando desse time que dessa bola ou cêzão em Não. Só bate, Matai. Sua equipe devastou, Matai. Não, foi o... Vasco. Boa, renegado. Nossa, mãe. Se eu arrumar uma namorada que eu jogar logo, velho, eu acho que eu vou ficar muito alegre, mano. Ei, caralho. A gente vai nem sair de casa mais. Só jogar logo. Vem trabalhar, velho. Também não. Mas ele não paga a internet. E agora? É, e como é que vai ficar jogando logo? Não fala, mas grava, mano. Faz tudo. Eu acho que cheguei pra dar um pinto. Queria dizer nada não, velho. Mas eu acho que vocês não sabem porque tá todo mundo meia. Então eu só tô dizendo. Cara, eu não tô sentindo as minhas pernas, cara. Tô descendo. É, o ultinho. Tá descendo. É, o ultinho. Tô descendo. Tá descendo. boa e tem chegou todo mundo a vamos levar vamos levar, reporta DC e pediram para reportar que eu tenho que você não posso falar nada não, meu caralho que precisa que você tinha ult campeão explodido conseguiu de maneira amissiva bom trabalho essa partida vai indo para o canal mano pra ver se eu estava gravando é louco mas o Nox fudeu cheguei para ajudar alegria e ousadia aqui pô 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 A primeira vitória, graças a Deus. Ai, falei, mano? Ah... Agora eu vou dormir feliz. Tu pode, com exaustão ainda por cima. Sabendo que eu ganhei. Que? Nem tava com ignite, ainda tava só com exaustão. Rolô, 23 PBL. Aí falou que dá mais dano, hein? Exaustão dá mais dano.